Olá, uma das grandes vantagens na utilização de um software PIM como o Arcline XP é o facto de podermos apresentar os nossos projetos aos nossos clientes numa forma completamente distinta como fazemos até agora. Enquanto até agora trabalhávamos só em 2D, agora podemos também apresentar os nossos projetos de uma forma de design tridimensional. Da maneira que aquilo que eu vos vou explicar é como é que nós podemos apresentar esse desenho de uma forma que os nossos clientes consigam perceber muito facilmente como é que as coisas se desenrolam dentro da sua construção, do seu edifício, do seu apartamento, do seu espaço, depende daquilo que nós estivermos a trabalhar. Especificamente neste projeto eu estou a trabalhar num edifício de apartamentos e vou concentrar a minha apresentação num só apartamento, neste caso estamos a falar de um T0. Claro que eu podia apresentar ao meu cliente o projeto assim em planta, conforme está, mas provavelmente o que ia acontecer era eu não perceber o que é que lá está. Também posso apresentá-lo em 3D desta forma, com perspectiva, mas temos um problema também é que essa perspectiva não é mensurável, se quisermos dar medidas ao projeto não temos forma de o fazer. Então o que é que vamos fazer? Eu vou gerar uma vista tridimensional parcial deste projeto. Nós já aprendemos a fazer vistas parciais através desta ferramenta que é que está, que é o Create Cutaway 3D View, que me permite criar um retângulo e apenas aquilo que está dentro desse retângulo é visível. Simplesmente neste caso, conforme podem ver, o nosso edifício não é ortogonal, portanto é torto, vamos chamar assim, e vamos ter que adaptá-lo, portanto, às nossas necessidades, portanto, e vamos ter que adaptar a vista de acordo com aquilo que é a nossa necessidade. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou começar por vir ao menu Visualização do ArcLine XP, de seguida tenho aqui o modelo 3D, deixa-me reconstruir 3D, e se eu clicar aqui aparece-me criar uma vista 3D com corte, portanto, tal como acontecia ali por baixo, mas temos 4 opções, entre as quais aquela que me interessa, que é esta, que é criar através de um polígono. Como é que isso se processa? Portanto, eu vou aqui, clico por polígono, e vou começar a indicar neste apartamento o que é que eu quero ver e o que é que eu não quero ver. Portanto, aquilo que eu não quero ver vai ficar fora do polígono. O que é que eu não quero ver deste apartamento? Portanto, eu não quero ver esta parede que é que está, e esta parede que é que está, portanto, para não tapar a visibilidade. E por outro lado, vou querer ver as paredes, portanto, esta parede está por trás e esta, porque quero, de facto, representá-las no espaço. Então, o que eu vou fazer é vir aqui a este ponto e vou representar o meu apartamento, vou fazer aqui o corte em 3D deste projeto. Reparem que ele não é ortogonal, eu estou aqui a fazer uma linha horizontal e ela está a desviar-se cada vez mais da parede. Portanto, vou continuar até aqui. Portanto, estes três pontos eu indiquei-os dentro do espaço da parede, ou pela face interior da parede, e agora vou indicar os restantes, mas desta vez feita pela face exterior, para que estas paredes sejam incluídas na minha vista 3D. Portanto, quando eu acabar o percurso, carrego no botão direito do rato e ele imediatamente vai-me gerar uma vista 3D deste edifício. Por acaso, neste caso em concreto, ele criou-me só deste piso, mas o normal a acontecer é ele criar, vamos aqui simular, de todos os pisos. Portanto, em vez de ser só aquele apartamento em que eu me estou a focar, que é isto que eu vou fazer agora. Portanto, isto é o normal a acontecer, portanto, normalmente ele foca-se em todos os pisos do mesmo projeto. Em todo o caso, se quiserem apenas e só, como é que é o meu caso, fazer este piso em concreto, eu posso vir aqui a selecionar a linha, portanto, aqui neste caso ele está coincidente com o molage, portanto, vou aqui à seta e seleciono que estou em 3D View, e eu tenho duas hipóteses para regenerar o meu modelo 3D. Portanto, ou clico neste ícone que tem um martelo e vários planos amarelo, portanto, que me vai regenerar o modelo apresentado em todos os pisos, ou seleciono este piso em concreto, que está do lado esquerdo, que tem só um plano, que quer dizer que ele vai apenas e só fazer a regeneração deste piso específico. Portanto, eu vou clicar aqui e na vista parcial ele vai-me apenas surgir, portanto, os elementos que correspondem a este piso. Temos aqui um problema, porque como eu selecionei a linha a facear a parte interior desta parede, ele continua-me a apresentar uma chapa, vamos chamar assim, que é aquela face. Portanto, aqui a escolha dele era ou representar ou não representar os elementos que são coincidentes. Aqui ele optou por representar e quando isso acontece, o que é que eu posso fazer? Eu posso puxar a linha ligeiramente mais para dentro, por exemplo, um centímetro. Portanto, eu vou selecionar novamente a linha, vou carregar aqui e vou selecionar Cutaway 3D View e vou depois de selecionar, ele fica uma linha azul, eu clico novamente sobre ela e tenho a opção Offset. E eu vou fazer Offset, eu faço um Offset para o interior, vamos supor aqui com um centímetro, 0.01, Enter. Parece-me que ele não fez. Agora sim, faço Enter e ele vai-me perguntar se eu quero atualizar a vista 3D e evidentemente, eu vou dizer que sim, não é? A partir desse momento, eu vou deixar de ter a apresentação daquela chapa. Portanto, se tudo correr bem, obviamente. E, claro, ele voltou-me a apresentar os pisos todos. Portanto, vamos outra vez selecionar a linha e vamos selecionar o refresh, não o do lado direito, mas o do lado esquerdo. E ele vai-nos apresentar novamente na vista particial, mas apenas com o piso em questão. Agora, temos ainda um outro problema. É que ele apresenta-nos aqui o tecto falso e alguns elementos que nos estão a impedir a visualização daquilo que está por trás. Então, o que é que eu vou fazer nestes elementos em concreto? Eu não posso utilizar o mesmo tipo de estratégia que eu utilizei para ocultar a tela parede, mas posso fazer com que estes elementos não apareçam. Para isso, só tenho que os selecionar, carregando o botão direito do rato sobre eles e selecionar a opção esconder este objeto. Portanto, eu selecionar e esconder este objeto, ele deixa de aparecer, assim como este tecto falso desta casa de banho, esta cortina e esta moldura da janela. Vamos ver se eu consigo selecionar. E ficamos agora sim com uma vista totalmente limpa do nosso apartamento em axonometria isométrica. Agora, a partir daqui eu posso transformar estas vistas para as apresentar ao meu cliente, portanto, numa folha de impressão. Para isso, vou aqui a documentação, vou criar um novo layout, portanto, clico aqui em layout de plotagem e faço preparar layout de impressão. Vamos criar uma folha A3 sem imagens e sem rótulo, portanto, apenas só para termos aqui uma folha de apresentação. E vamos colocar a nossa vista parcial, portanto, que se chama Partial View 5, portanto, a vista parcial 5. O que eu vou fazer é vir aqui ao navegador de projeto, a texta barra que está do lado esquerdo, e seleciono Partial View 5, vou arrastar e largá-la aqui dentro da folha, e ela vai-me aparecer com este aspecto. Uma precaução que devem ter é a seguinte. Portanto, quando eu importo a folha aqui para dentro, o desenho aqui para dentro, o que vai acontecer é que ele é importado como uma imagem raça. Ao ser importado como uma imagem raça, ela fica com pouca definição, portanto, as linhas deixam de ter a definição que tinham. O interesse que é que está é mais nas texturas dos materiais e o cliente perceber o que é que materiais é que vão ser aplicados na sua casa, neste caso, um apartamento. Agora, se eu quiser ser mais rigoroso com o meu desenho, eu posso transformar o meu modelo, portanto, a minha vista parcial, numa vista parcial não de imagem, mas de desenho vectorial, e aí vou ter muito mais rigor no desenho. Para isso, só tenho que ativar a vista parcial e clicar neste botão que é que está, que diz Partial View 5, diz entre parênteses imagem, eu vou clicar aqui e vou selecionar a opção que me permite passá-la de imagem para desenho vectorial. Portanto, clico imediatamente aqui e o que vai acontecer é que ele vai-me redesenhar o meu projeto, ele coloca numa primeira fase em modo de arame, mas eu agora depois posso vir aqui ao Navibar e modificá-lo para um estilo de vista realista ou, eventualmente, colorido. Vamos experimentar aqui o colorido só para verem o que é que isto produz. Ele vai-me demorar um pouco mais do que anteriormente a refazer o desenho, porque estamos a falar de um desenho vectorial, portanto, é um desenho técnico, não é um desenho tão visualmente agradável como era o anterior, que tinham os materiais todos, apesar de ter essa característica, portanto, de apresentar as linhas com uma outra definição e um outro rigor, e quando o inserirmos na nossa folha, nós já vamos ter uma opção que nos vai permitir representá-lo à escala. Portanto, ele vai-me pedir a escala a que eu quero representar este desenho para o colocar na folha, e eu vou escolher, por exemplo, a escala 1,50. Vamos ver se vai caber na folha. Ele está a terminar de desenhar aquela figura. Cá está. E agora vou novamente ao passo que eu vou, viu, e vou arrastá-lo no meu desenho, e aqui reside a grande diferença em relação ao anterior. Enquanto o anterior me pedia dois pontos para definir o tamanho da imagem, aqui ele pede uma escala de representação, e eu vou indicar a escala 1,50, e agora só tenho que indicar onde é que eu quero colocar o meu modelo tridimensional, portanto, a minha axonometria, e aqui está ela, portanto, pronta a ser impressa. Vamos colocá-la aqui maior. E se nos aproximarmos da linha, reparem que eles têm outra definição que não encontramos no desenho rasta. Portanto, isto é uma questão de opções, portanto, se quiserem mais rigor, temos-lo aqui. Se quiserem uma representação com os materiais reais, temos que optar por uma axonometria em imagem rasta. Eu espero que tenham gostado deste tutorial, se assim foi, não se esqueçam de colocar um gosto no final deste vídeo. Não se esqueçam também de subscrever o nosso canal do YouTube, onde estamos constantemente a colocar novos vídeos acerca do Artline XP, do SketchUp, do ZWK e de outros programas que comercializamos na Ibercard. Despeço-me com amizade. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.